Apresentando 6 e 10, Programa Ecomênico, 6 e 15, Telecurso Profissionalizante, 6 e meia, Telecurso 2000, 7 horas, Bom Dia São Paulo, 7 e meia, Bom Dia Brasil, 8 e 25, TV Colosso, 10 e 55, Estranha Angélica, 11 e 55, Os Trapalhões, Meio Dia e 25, Globo Esporte, Meio Dia e 40, SPTV, Primeira Edição, 1 hora, Horário Político, 1 e meia, Jornal Hoje, 1 e 55, Video Show, 2 e 25, Vale A Pena Ver De Novo, Meu Bem, Meu Mal, 13 e 35, Sessão Da Tarde, Fugindo Para Viver, 5 e 15, Malhação, 5 e 45, Anjo de Mim, 6 e 40, SPTV, Segunda Edição, 6 e 55, Miralata, 7 e 55, Jornal Nacional, 8 e meia, Horário Político, 9 horas, O Rei do Gado, 10 e 5, Tela Quente, Jogos de Adultos, Meia Noite e 5, Intercine, 2 horas, Jornal da Globo, 2 e meia, Campeões de Bilheteria, Broadway, Danny Rose. Transcrição e Legendas por Quintal